A Mega Corrida Sporting 2015 foram 6.200, as pessoas que disseram não há chuva e foram correr os 10 quilómetros, um percurso acompanhado em exclusivo, em direto, pela Sporting TV. A quinta edição da Corrida Sporting foi um sucesso. Mais de 6.000 participantes não tiveram medo do mau tempo e levantaram-se cedo para praticar desporto. O domingo, em Família Sportingista, começou cedo. Às 9 da manhã, a Sporting TV iniciou uma emissão especial em direto e acompanhou para e passe todas as incidências desta iniciativa do Sporting. As provas, essas começaram às 9h30, com a caminhada a ter início, onde muitas eram as pessoas e atletas que disseram presente. A Corrida Sporting começou uma hora depois da caminhada e toda a prova foi acompanhada na sua televisão. A ordem de partida foi dada por Bruno de Carvalho, presidente do Sporting. A partir daí já está. Tem início a Corrida Sporting 2015. Como podemos ver aqui, os primeiros atletas a dirigirem-se então já a um passo largo para conseguirem ficar aqui no poltão da frente. E vários foram os ângulos que lhes chegaram a casa durante toda a prova. Sucesso? Esse foi muito e vários nomes do mundo verde e branco e do desporto em geral analisaram a quinta edição da Corrida Sporting. Penso que o Sporting está de parabéns por esta iniciativa. Apesar da manhã não ser muito simpática em termos do tempo, mas a temperatura estava bastante agradável, um bocadinho de chuvinha e a participação foi excelente. A participação quer na parte da caminhada, eu próprio, com alguns atletas do Sporting, participámos na caminhada. Podemos ver em loco aquilo, participámos com muito prazer e muita animação, muita participação na caminhada e na parte da Corrida um excelente pelotão. Acho que o Sporting está de parabéns por esta quinta edição. Bastante positivo. Esta já não é a primeira edição, já vamos na quinta edição da Corrida. É a terceira que eu participo, desde que assumi o cargo de conselho diretivo, eu e os meus colegas temos participado, o balanço é bastante positivo, cada vez mais temos uma adesão à Corrida. É uma jornada de grande Sportingismo, independentemente do estado do tempo, já tivemos com chuva, já tivemos com sol, a verdade é que as pessoas aderem e esta é uma iniciativa que podemos considerar um sucesso e é para continuar. Julgo que não há razão nenhuma que me leve a pensar que o balanço não seja positivo. De manhã estava um pouco pessimista porque o tempo não era nada agradável para nós termos uma corrida de grande envolvimento, porque a chuva prejudica imenso estes acontecimentos, mas felizmente, mesmo com a chuva, ultrapassámos as expectativas. Permita-me que eu seja otimista, mas não estou a ser exagerado quando acabo de dizer que ultrapassou as nossas expectativas. É mais uma edição, é com grande orgulho, como deve calcular, que estou mais uma vez presente nesta famosa corrida do nosso clube. O Sporting é um baluarte no desporto mundial e no atletismo também, portanto nós juntarmos o outro ao agradar o sermos atletas de Sporting e competimos numa competição organizada pelo nosso clube, é maravilhoso, por isso o tempo também ajudou, não choveu muito, foi lindo e acho que foi um espetáculo de grande categoria que vai se repetir ao longo de muitos anos. Durante quatro horas estivemos ao seu lado, em sua casa e para o ano, prometemos estar novamente durante os 10 quilómetros no pelotão da frente. O Hermano é nosso convidado já daqui a pouco, mas para já, o Hermano que foi o vencedor desta corrida Sporting 2015, mas para já a palavra aos vencedores no final da corrida ainda a quente. Eles que já no ano passado tinham sido os mais rápidos entre os homens e as mulheres que fizeram da corrida Sporting uma corrida da família. A meta é uma questão que, por muito amigável que seja a prova, é impossível de dissociar-se de uma corrida. E esta, a do Sporting, teve em Ircília Machado e Hermano Ferreira os mais rápidos da edição de 2015. A Ircília, feliz por esta vitória? Feliz pela segunda vitória consecutiva aqui no Sporting, porque como eu tinha dito desde o início, é um orgulho enorme para mim poder participar nesta competição. Não estava com a expectativa de ganhar, vinha para me divertir. Deu para juntar o útil ao agradável, então assim foi e fiquei muito feliz por ter o conseguido. Cansada? Agora não, já passou tudo. O dia de empenho já passou, basta ter acabado, ter acabado por ganhar, festejar e ouvir os parabéns de muitos Sportingistas, o apoio, que é fundamental para nós, motiva-nos, é uma motivação extra para mais uma semana, para mais um mês, para mais uma época competitiva. Mas dois anos consecutivos a ganhar é peso? É, mas é gratificante. Se eu puder, irei participar sempre e acima de tudo tentar lutar pela vitória. Porque, como eu sei, fica o nome na história e é isso que eu quero. E neste início de temporada também é bom começar já com uma vitória? Sim, já é a terceira vitória consecutiva, por isso está a começar muito bem a minha época. Só espero que assim continue e vou fazer por isso. E foi bom estar também ao lado de tantos atletas que não estavam lá para competir, mas sim por esta união Sportingista? Sim, o intuito mesmo nesta competição era mesmo isso, era juntar toda a gente aqui na competição, sejam os atletas para a caminhada, seja para a corrida em si. O que interessava era mesmo todos os Sportingistas e amadores, ou seja, todos os amantes do desporto, estarem unidos e poderem confraternizar com todos os atletas do Sporting. E está satisfeita com este resultado que alcançou aqui? Muito satisfeita. Ainda devido à vitória, fiz melhor do que o ano passado, apesar que o ano passado é uma tempestade, mas foi bom por conseguir ainda melhorar o tempo do ano passado. Obrigado. É uma festa correr aqui, correr em casa, correr com o público do Sporting, infelizmente é pena, mais um ano o tempo tarde de chuva, mas é com enorme orgulho e prazer que venho aqui a esta prova. E mais uma vez vence, vim a cá com esse objetivo. É já um vencedor repetitivo, portanto, o seu objetivo já à partida era estar aqui para vencer esta prova? Sim, à partida sim, queria defender o meu título da edição anterior, e também dando uma fase de preparação para a maratona com a fazer em Valência, e também era um teste que queria fazer, e ao mesmo tempo queria ver como é que estava. E saí daqui com o moral em cima, porque saí daqui muito satisfeito com o resultado que tive. Conseguiu o primeiro lugar, aqui no atletismo, na corrida em particular, é sempre importante também o tempo, estás bem satisfeito com o seu tempo, ou ficou a quem? Não, o tempo está dentro daquilo que estava previsto, porque também não posso correr muito mais rápido, porque dou a treinar para a maratona que são 42 km. Portanto, é só 3 vezes mais, e mais um nadinha. Mas saí daqui bastante satisfeito, e com a sensação de que se fosse preciso andar mais rápido andava. O que é bom isso. O que é bom isso. Esse indicador foi muito positivo sair daqui com esse indicador. É isso, eu dizer que saí daqui com a moral em alta, independentemente do que aconteça daqui para a frente, porque isto a gente sabe que na corrida, num dia estamos bem, no outro dia estamos menos bem, porque não somos máquinas, mas estamos a trabalhar para representar o Sporting, neste caso, ao mais alto nível, que é isso que uma instituição como esta merece. Esta corrida termina no Real Vado, passa por sítios onde normalmente estão cheios de carros, hoje cheio de atletas. Como é que é esta festa da corrida do Sporting? Como é que a caracteriza? Sei que também é um atleta que gosta de competir, tanto que veio ser no ano passado e hoje repetiu esse título. Aproveito também para lhe perguntar como é que caracteriza esta corrida, que também se torna um pouco mais familiar, dada a proximidade entre atletas amadores e atletas profissionais. Sim, é o juntar dos running, como nós chamamos, e dos atletas profissionais. E essa junção é muito bom, dá esta festa, terminar aqui. Tenho pena de não terminar mesmo no Real Vado, que era no Real Vado, porque eu gostaria de acabar uma competição. Infelizmente ainda não consegui, pode ser, vou pedir ao Presidente se for onde pode ser, mesmo no centro do Real Vado. E até gostaria de ser num jogo com o estádio cheio, a massa associativa do Sporting. Acho que isso iria ser, nunca em Portugal foi feito, acho que iria ser uma festa ainda mais trondosa e que iria ser um marco para o Sporting, com certeza. Por isso, e aqui está o público Sportingista e os corredores, uns Sportingistas, seja o clube for, juntam-se à festa. Isto sim é o desporto, o atletismo tem... O atletismo sim, tem esse conjunto, consegue... Não há clubismo aqui. A festa é todos, por um objetivo, é correr e dar o nosso melhor. Mais uma vez, Deus parabéns ao Sporting por esta organização fantástica, esta edição. A ver vamos se os atletas conseguem defender estes títulos para o ano, em 2016, em mais uma edição da Corrida Sporting.